Oi gente, então, cheguei aqui trazendo questões de código de ética para os concursos CREMER, CRMPI, CRMV e CRNC, tá? Serve para tudo aqui, então vamos embora, umas questõezinhas aqui para a gente responder aí, certo? E praticar um pouquinho, né? Nosso conhecimento, nossos estudos. E como vai ser esse vídeo? E eu vou sair da tela, tá? Com vocês aqui, vocês pausam o vídeo, tá? Aí 10 segundos eu mostro o gabarito, fechou? Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e vamos embora. Tá, pessoal, quando sai da tela vocês pausam o vídeo, tá? Vamos lá. Pausam o vídeo, pessoal, 10 segundos a partir de agora, hein? Vamos lá. Só o gabarito da questão está certo, tá? Recomendo que vocês pausam o vídeo aqui, certo? Para vocês leiam aí o gabarito, tudo bem? E vamos lá, marca, tá? Certo. Então vamos lá. Questão 2. 10 segundos aí na tela para vocês pausarem o vídeo, responder, dar o play e conferir o gabarito. Pessoal, vamos lá. Gabarito da questão 2. A, B, C ou D. Letra B, pessoal. Letra B é o nosso gabarito. Tá aí, ó. Dá o print aí, pausa o vídeo, lê com atenção, tá? Vou marcar lá o gabarito. B. Mais uma questãozinha, vamos embora. Certo ou errada aí? Pessoal, vamos lá para o gabarito da questão? O gabarito está certo, tá? O gabarito da terceira questão. Está correto. Mais um aí, 10 segundos, pausa o vídeo, responde. O gabarito é errado, pessoal. Está aí o print certo que eu peguei na internet. Para vocês dar o print aí, pausar o vídeo, lê com atenção, certo? Vamos lá, vamos lá, marcar. Mais um aí. 10 segundos. O gabarito da questão, pessoal, está errado. Fechou? Vamos lá, marcar, né, pessoal? Gabarito, está errado. Vamos adiante, adiante. Mais uma questãozinha aí, um pouquinho grande, né? Lê com atenção, pessoal. Bastante atenção, tá? Responda aí e dá o play. Vamos lá, 10 segundos. Bom, pessoal, o gabarito da questão é a letra A, ok? Letra A é o nosso gabarito. Olha aí, ó. Pause o vídeo, tá? Somente o item 1 está correto. Próxima questão. 10 segundos, pausa o vídeo, responde e vamos lá. Gabarito, pessoal. É a letra A. Show? Gabarito. Letra A. Última questão de hoje. Pessoal, vamos lá finalizar esse caderno. Letra E. Então, pessoal, chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim aqui desse materialzinho. Rápido aqui de ética, né? Não é minha área, tá? Mas eu trago aí para ajudar vocês com essas questões. Tranquilo aí. Então, abraço todo mundo. Deixa o like. Se inscreve no canal, se não é inscrito. E vamos lá. Tchau. 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 Tchau.